Exposições de videogames, coleções, apresentações culturais, tecnologias e pistas de automodelismo. Nostalgia e fantasias foram os atrativos do terceiro coronel gamer retro. Qual é a sua fantasia? Atualmente eu estou fazendo cosplay do Deadpool, uma versão própria, customizada, made Deadpool, vamos assim dizer. Esse daqui é o Darth Maul do Star Wars, da década do meu pai, eu tenho 35 anos, então acompanhou Guerra nas Estrelas, meu pai ele colocava no VHS para mim, e daí ficou aquela memória afetiva de pai para filho, daí eu aproveitei e inseri nesse mundo dos games, e hoje faço cosplay e também sou youtuber. O evento, idealizado por um grupo de amigos, surgiu com o objetivo de reunir entusiastas do universo gamer, geek e da cultura pop. A gente teve uma evolução gigante, gigante mesmo. A gente começou numa sala pequena, de 25 por 5, uma sala pequena mesmo. A gente imaginava que ia dar umas 70 pessoas, 50, 70 pessoas, e deu 1.500 pessoas. No primeiro era um dia só, a gente nem imaginava. A segunda edição imaginava as 1.500 pessoas de volta, mas deu 3.000 pessoas circulando, visitantes circulando aqui no Polo Esportivo, na segunda edição. E essa terceira edição, a gente está concluindo ela pelas informações dos seguranças, passou mais de 4.000 pessoas no Polo Esportivo. A administração pública de Coronel Vivida foi parceira do evento. A gente tem uma avaliação muito positiva dessa terceira edição, porque além de reunir muitas pessoas de diversos segmentos dentro de uma sociedade civil organizada, elas puderam então ter um final de semana cultural, de lazer, recreativo, e também ver novas tecnologias. Então a gente sai muito satisfeito deste evento, e que venham os próximos, o quarto, a quarta edição, a quinta e assim sucessivamente. A Prefeitura Municipal é parceira de eventos dessa natureza, porque incentiva não só a economia local, mas também os segmentos, como eu disse, educacional, cultural e tecnológico. O evento levou ao público uma experiência única em dois dias. E para os fãs, é impossível não voltar na próxima edição. Em uma quarta edição, o seu lugar já está garantido? Já está garantido, vamos dar questão de ir com mais novidades, mas a ideia é trazer mais galera. Com certeza, o organizador é muito amigo meu, a gente joga de muitos anos, eu tenho que vir prestigiar o evento dele. Uma das novidades do terceiro Coronel Gamer foi a participação da banda da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada do município de Cascavel. Obrigado. ! ! ! ! ! !! !! !! !?! !! !! !! !! !!